O Cineasta da Selva mostra o verdadeiro Brasil. José de Abreu é o Cineasta da Selva. A vida de Silvino Santos, um dos pioneiros do cinema no Brasil. Início do século. Manaus, a cidade mais rica do Brasil. Um jovem aventureiro Vilma no coração da selva. Denise Fraga é Anitta, em lua de mel entre os índios da Amazônia. O Cineasta da Selva, a aventura das imagens. O Cineasta da Selva.